A freguesia de Arentim voltou a festejar o dia de São Gonçalo. Devido à pandemia da Covid-19, as celebrações religiosas foram transferidas para a Igreja Paroquial e a tarde foi animada com a atuação musical de Tiago Maroto e Bruno de Nina. O padre da minha freguesia, o padre da minha freguesia, queria ser o meu piloto e foi ter com a minha mãe. Olhei que aquilo deu para o torto, disse que me pagavam-se tudo e eu até fiquei a ver do torto. Olhei que se hoje eu fosse padre, era um padre não para o torto. E eu faço do direito torto, eu faço do direito torto, já faço minha premissa. Pois se o Tiago fosse para padre, até a minha coiça e uma garrafa não chegava. Oh senhor padre, para que a mãe pisse.